Gênesis 12 versículo 3, diz assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, olha só o que Deus fala para Abraão, nós somos filhos de Abraão diz a Bíblia, promessa para a gente, quem te amaldiçoar está amaldiçoado, quem te abençoar está abençoado, olha isso, promessa a tua vida, olha isso, e diz mais, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqui tem uma promessa dizendo para Abraão, que nele serão benditas todas as famílias da terra, querido, o Abraão já morreu, o Abraão morreu, alguém soube que ele morreu? se o Abraão morreu, e nele seriam benditas todas as famílias da terra, significa que tem alguém que está vivo, que tem essa herança, que tem essa promessa, os irmãos que vieram aqui a frente, testemunharam, um pouco que fizeram, produziu muito da vida de muitos, as famílias serão benditas através das nossas vidas, nós podemos viver alguma coisa com Deus, que nunca imaginamos, nós podemos transformar essa cidade, todas as pessoas que estão no executivo, no legislativo da cidade, estão morrendo de medo, mas a igreja triunfante, ela pode sanar o medo e dizer, onde você errou, se arrependa, pague o preço, talvez até cadeia, mas pelo menos você vai ter a chance de compreender, que nenhum poder, nenhum dinheiro, nenhuma fama, vai suprir o que Jesus pode fazer na sua vida, é a chance de governadores, é a chance de juízes, de ministério público, de legisladores, conhecerem a verdade, que é quando o povo sofre, e o nosso Estado está sofrendo, o camarada que trabalha aí no Estado, não recebeu o salário de outubro, já recebeu outubro? Não, não recebeu outubro, nós estamos em dezembro, você trabalhou o mês inteiro, chegou o final de outubro, falou assim, não vou te pagar agora não, nós estamos em dezembro, ele não recebeu o dinheiro do trabalho que ele já fez, e ele estudou, passou no concurso público, era o sonho da vida dele, organizar a vida, mal sabia ele, que ele ia passar por essa humilhação, de no teu dinheiro, para pagar a creche de um filho, no teu dinheiro, para comprar um remédio para a mãe velha, que está passando dificuldade, que humilhação, que humilhação, a igreja é a única que pode trazer esperança para essa gente, meus amados irmãos, olha o que diz, 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o que Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, se é pastor, se é novo na fé, no ministério, aqui, não leve uma igreja a frente, sem eles acreditarem, que Deus quer salvar a todos, eu peguei esse conselho, eu peguei esse conselho para mim, se Timóteo recebeu do Paulo, eu quero também o mesmo conselho, qual o conselho? O conselho é que eu tenho que fazer você acreditar, que todo mundo no seu prédio vai se converter através da sua vida, que todo mundo na sua rua vai se converter através da sua vida, que todos os seus familiares, que não querem nem saber de evangélico, que tem raiva de evangélico, tem preconceito evangélico, que xingam você, vão se converter a Jesus, você tem que acreditar nisso, tomar posse disso, viver isso, o Paulo está dizendo, ele quer que todos, não, ele só quer aqueles que ele elegeu, a doutrina da eleição, é complexa, tem muita coisa para estudar, mas esse texto diz claramente, que Deus quer que todos se salvem, agora olha mais um texto, segundo a Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, segundo a Pedro 3,9, ele não quer que ninguém pereça, por isso que Jesus não voltou, a Bíblia está explicando, tem dia, que a minha luta é tão grande, que eu confesso a você, que eu digo, Jesus podia voltar hoje, volta, acaba com esse negócio, a gente investe, luta, e as pessoas não querem entender, não querem receber, e tudo, porquê? Porque eu sou humano, e tem hora que dói na sua carne, mas imediatamente Jesus fala, eu estou doido para salvar aqueles que me amam, estou retardando a minha volta, então meu filho, paga o teu preço, vai para a luta, força chape, vai para a luta, e eu falo, é isso mesmo Senhor, eu não vou parar, por causa das dores, por causa das lutas, por causa das dificuldades, das ameaças, eu não vou parar, meus amados irmãos, nós não podemos parar, agora pastor, porquê que a gente não ganhou a cidade ainda? A resposta mais comum, para essa pergunta é, falta fé, nós não temos fé, querido, realmente, a gente não tem tido a fé, para conquistar a cidade, é verdade, mas há um texto da Bíblia que explica, com detalhe, com profundidade, como essa fé se manifesta? Galatas, capítulo 4, 5, desculpa, versículo 6, se você está com a sua Bíblia, abra esse texto, porque ele vai dizer o quê? Galatas 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem circuncisão, tem efeito algum, mas sim, repete comigo, a fé, que atua pelo amor, vamos de novo, a fé, que atua pelo amor, você está com fé para poder restaurar seu casamento? Você está com fé para sua empresa prosperar? você está com fé, para poder empreender alguma coisa na sua vida? Você está com fé para passar no concurso? Você está com fé para poder salvar alguém que você ama muito na sua família, que está vivendo nas drogas? Você está com fé para ajudar alguém a vencer uma etapa? Você está com fé para o seu filho se reconciliar com você? Eu queria te falar uma coisa, a fé atua no amor, a fé atua no amor, calma aí pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, que uma coisa só reage em determinado ambiente, na química, quem estudou química aí, né? Quando tem um ambiente, então você pinga alguma coisa ali, tem uma reação, em outro ambiente, não tem, por exemplo, se não tiver oxigênio, não vai acontecer aquilo, o ambiente para a fé conquistadora sobre toda a sua vida, é o ambiente do amor, passou por isso que eu tenho fé para caramba e nada dá certo? Pode ser? Você tem uma fé, mas a sua fé, ela descamba, para o seu eu, para o seu egoísmo, para a sua vontade, para a sua mania, a sua fé, às vezes, por trás dela, ela tem até um arzinho de vingança, quando eu conquistar isso, eles vão ver só, vão ter que me engolir, meus amados irmãos, a fé atua pelo amor, sabe porquê que a cidade não está toda aqui hoje, convertida? Sabe porquê que não é no Maracanã hoje essa reunião? Porque não solta amor… falta amor, tem um monte de gente que já estaria convertido se você amasse, pastor, mas eu amo meu filho, minha neta, minha neta, aí não se converte, querido, deixa eu te falar uma coisa, você pode estar amando, mas talvez você ainda não está amando do jeito que deveria, você chora por eles, você clama por eles, você passa uma noite em vigília por eles, talvez você tenha até um amor, mas esse amor, não amor, de confronto, em que a tua fé é aliançada no amor, você chora dizendo, eu declaro, vai mudar, meu filho vai mudar, minha mulher vai mudar, meu casamento vai mudar, minha família vai mudar, minha situação financeira vai mudar, e eu vou abençoar pessoas, falta fé no amor, vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, para a gente entender algumas coisas rápidas sobre o amor, se a fé age no amor, e que se está faltando amor para a gente mudar a cidade, mudar a nossa vida, 1 Coríntios capítulo 13, nos dá algumas informações, preciosíssimas, diz assim 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como síndrome, o que ressoa ou como, o prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se bangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier, o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como espelho, mas então, ah então, veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim, permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles, porém, é o amor, concorda com Galatas 5, versículo 6, fé, esperança e o amor, mas o maior é o amor, porque o amor é o ambiente para a fé, o amor é o ambiente para a esperança, quando você dá um abraço a uma pessoa e fala, você vai vencer, a o quê? Esperança, o amor é o ambiente, para que as realizações que você não teve em 2016 aconteçam, o amor é o ambiente para aquilo que você sonha acontecer, dentro do início do ano, aconteça nos últimos 20 dias do ano, esse ano ainda deu sem promessas na sua vida, esse ano ainda deu sem milagre a sua vida, esse ano ainda tem porta aberta sobre a sua vida, tem janela escancarada, tem chaminé aberta, tem tudo aberto, a casa está aberta, esse ano, esse ano, mas nós vamos ter que viver esse amor, mas que amor é esse? O apóstolo Paulo, de forma poética, define esse amor, que amor é esse? que amor prioritário é esse? Porquê que o amor é o prioritário? É o mais importante, mais importante que a fé e a esperança? Porquê? Ele responde, primeiro, porque sem amor tudo que eu falo é ineficaz, tudo que eu falo é ineficaz, olha o que ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, querido, nos cultos pagãos também tinha prato, também tinha sino, Paulo está dizendo, ó, sem amor, vocês não são muito diferentes dos pagãos não, é um sonzinho, é um barulhinho, mas passa, não tem essência, não tem vibração, não tem Espírito Santo, não tem poder de Deus, sem amor, tudo que eu falo é ineficaz, às vezes é difícil, às vezes um filho fala uma coisa, você fica chateado, às vezes a mulher fala um negócio, você fica muito triste, às vezes o marido fala um negócio, você vai lá para um canto, você entra naquele quartinho lá, de empregada lá, e chora lá, eu sei como é que é, a vida é difícil, as palavras que a gente não queria ouvir, vem da boca que a gente menos gostaria de ouvir, é assim a vida, você trabalha em uma empresa um tempão, um belo dia, ele tem que fazer um corte, ele diz, olha, você vai embora, mas eu tenho 20 anos aqui, é, pois é, mas, é, você não é tão eficiente, mas calma, 20 anos eu fui, agora eu não sou? deixei de ser? É, você é descartado, o meu pai gostava de você, mas eu assumi a empresa agora, e eu não quero mais velho na equipe não, bota-se um amigo meu que joga futebol comigo para cá, ele que vai ser agora o gerente financeiro, meus amados irmãos, sem amor, tudo que eu falo é ineficaz, o amor, deve ser o filtro do que sai da sua boca, e não é fácil, segundo, sem amor, tudo que eu sei, é incompleto, olha o que ele vai dizer, versículo 2, ainda que eu tenha o dono de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, se não tiver amor, nada serei, você é inteligente e aberta né, olha, você tem experiência, olha, o seu empresário vai ser sucedido, olha, você dá aula na universidade, olha, você tem doutorado, você não tem amor, a Bíblia disse, que se você não tem amor, tudo que você sabe, é incompleto, é o amor que traz sobre a sua vida, a engenharia de pensamento, adequada, para construir os relacionamentos, para construir as palavras, para construir os projetos de família, sem amor, sua inteligência, seu conhecimento, eles não são eficazes, a Bíblia diz mais, diz que sem amor, tudo que dou, desculpa, sem amor, tudo que creio, é insuficiente, não apenas tudo que sei, mas tudo que creio, diz o versículo 2, e tem uma fé capaz, de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei, eu vejo gente que diz, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, mas é arrogante, eu falo em língua, você fala, não, oh, tadinho, vai orar, vai para o monte, vou te emprestar um óleo, que eu trouxe de Israel, ficou enterrado lá no morro de Israel, arrogância, esse texto aqui, é 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 12, fala sobre dons espirituais, 1 Coríntios 14, fala de dons espirituais, no meio dos dois, está 1 Coríntios 13, dizendo, que esse negócio de, oh, estou falando de dons espirituais, mas se não tiver amor, vale de porcaria nenhuma, tá? O dom que eu te dou, faz você mais arrogante, mais, mais desrespeitador, mais sem carinho com as pessoas, e como eu vejo isso? Como eu vejo gente julgando a espiritualidade dos outros, por ter ou não ter um dom, querido? Eu nunca vi Jesus falando em língua estranha na Bíblia, porque você tem um dom, e você fala em línguas, você é melhor que ele? Acorda, volta para o seu lugar, meu filho, vai pegar o seu banquinho. Eu não estou falando mal de dom nenhum, eu estou falando mal da falta de amor, no julgamento de quem tem e quem não tem um dom, não, porque Deus fala muito comigo em sonho, que bom, parabéns, que bom, é, porque Deus me usa muito, um dia o cara falou para mim aqui na porta, Deus me usa tremendamente em sonhos, estou pensando em vir para essa igreja, o senhor terá um grande aliado, falei, oh meu pai, oh Jeová, ele come feijoada, sonha a noite inteira, no dia seguinte ele vai ficar me ligando, pastor, meus amados irmãos, tudo o que eu creio é insuficiente, você crê que o seu filho vai voltar? Você crê na transformação do seu casamento? Você crê que a sua empresa vai prosperar? Você crê que o seu filho vai ser um pastor? Você crê que na sua casa vai haver paz? Você crê nisso tudo? Sem amor? Tudo o que você crê é insuficiente? Não dá para crer nessas coisas sem amor, mas o texto diz mais, ele diz que tudo que dou, tudo que dou é insignificante, olha o que ele vai dizendo no versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, entregar para os pobres tudo é bonito em, não é bonito? Fala a verdade, entregar tudo para os pobres, é bonito, a gente aplaude um negócio desse, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, meu Deus, olha isso, não, não mate eles não, me queime no lugar deles, meu Deus, quem que não ia aplaudir isso? Quem que não ia aplaudir isso gente? Que coisa tremenda gente, dá o corpo para ser queimado no lugar de alguém, olha que lindo, mas ele diz, se não tiver amor, nada disso me valerá, pastor como é que alguém pode doar tudo para os pobres sem ter amor? Como é que alguém pode dar o corpo para ser queimado sem ter amor? Querido, pensa numa área que eu tenho encontrado muita vaidade, em pessoas que fazem obra social, meu Deus, como tem gente vaidosa? Graças a Deus a equipe de ação social aqui da igreja, tem sido brilhante, humilde, mas meus irmãos, eu já vi tanta gente, eles fazem ação social, mas quem é o destaque da ação social? Tudo para a glória de Deus, eles não apoiam as ações da igreja não? Não, mas eles são os donos da ação social, porque eu, eu levo lá, uma cesta básica lá, que eu faço uma quentinha, uma vez por semana, querido, não só nada acontece não, isso é lindo, maravilhoso, mas nem, por isso, essa pessoa é cheia de amor. Tem muita artista aí, que dá um monte de coisa, que bom que ele dá um monte de coisa, tem uma fundação, mas muita gente sabe, que tem muita gente que tem fundação para poder jogar dinheiro ali e não pagar imposto. A ação social gera dinheiro, meu filho. Pastor, então você está julgando, eu não estou julgando ninguém, só estou falando que sem amor, Deus sabe quem tem amor, Deus sabe quem quer aparecer e quem tem amor. Meus amados irmãos, a Bíblia condena a sua doação, se você dá para ser aceito, para controlar alguém, para ter prestígio, para impressionar, ou para ter uma imagem bonita, para depois vender o comercial. Mas em último lugar, a Bíblia diz, que sem amor, tudo que eu faço, é sem expressão. Olha o que vai dizer, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Irmãos, tudo que eu faça, sem amor, não vai dar certo. O final desse negócio, ou estraga alguém, ou me estraga. Pastor, você pode pregar aí, sem amor? Posso? Posso pregar sem amor? Eu falo de amor aqui, e depois, quando eu descer daqui, eu vou olhar para você e falar, qual o seu perfume mesmo? Ah, o meu perfume é Calvin Klein. Opa, vem cá para dar um cheiro em você. E você, qual o seu perfume? O meu é Gambazildo. Pô, meu irmão, com esse sumbaco de gambá, aparta-te de mim. Nós podemos viver uma coisa, diante das pessoas, e ser outro, quando estamos com as pessoas. Há muitas pessoas que amam, a igreja, mas não amam as pessoas. Amam a igreja. Eu queria te falar uma coisa. No primeiro Natal, que eu passei aqui em 2003, a igreja com vinte e poucas pessoas, a gente não tinha estrutura nenhuma para nada. E aí chegou o ano novo, e eu queria passar o ano novo com a igreja. Eu já contei isso aqui. Eu não tinha um local para passar o ano novo com a igreja. A gente reunia em uma escola municipal. Mas eu estava tão apaixonado, mas tão apaixonado, assim, com tanto amor pela igreja, querendo realmente que aquelas pessoas se sentissem amadas. E dois terços da igreja, morava lá na Tijuquinha, que fica ali no Itaiangá. Muitos irmãos, que estão aqui agora, moram na Tijuquinha. E não tinha como a gente reunir em lugar nenhum. E eu me lembro como se fosse hoje, que no dia 31 de dezembro de 2003, eu fui à casa de cada pessoa da nossa igreja. Se eu não fui na casa de alguém, é porque eu não sabia que tinha um crente da nossa igreja ali. Mas eu fui na casa de cada um, para falar duas coisas. Para dizer, olha, a gente não tem onde ficar junto essa passagem de ano. Eu estou muito triste com isso. Mas eu queria te prometer, eu queria te falar duas coisas. Primeiro, feliz ano novo. Segundo, queria te dizer que nunca mais a gente vai ficar separado no ano novo. Todo ano novo a gente vai ter um culto da virada. Todo ano novo a gente vai passar junto, clamando a Deus as bênçãos, para o ano que entra. Eu chegava na casa daqueles irmãos, dia 31 de dezembro. E aqueles irmãos, muitos deles choravam, dizendo, pastor, o senhor lembrou de vir aqui? Eu falei, mas como que eu não lembraria? Eu vim para cá para ser pastor de vocês. O sonho que Deus me deu é com vocês. Eu me lembro de uma pessoa, muito doente. E no dia 24 de dezembro, de alguns anos atrás, eu disse para a minha mulher, eu estou saindo para fazer uma visita. E aquela pessoa estava podre numa cama. Aquela pessoa estava correndo risco de vida. E eu falei, e a minha mulher, você vai aonde? Eu falei, eu vou fazer uma visita. Era dia 24, dia 24 normalmente a gente fica ali, naquele reme-reme, comendo já as rabanadas quentinhas. É ou não é? Já começa o processo de manhã. Quando chega na hora daquela mesa, a gente nem está com fome. Porque o dia foi um dia intenso, né? De belisco, né? Eu fui ao hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, eu tentei na UTI, e eu comecei a lavar a mão. a pessoa por quem eu fui fazer uma visita, me reconheceu. E estava numa cama, e ela me viu, e começou a ficar assim, e eu fiquei nervoso, porque eu falei, meu Deus do céu, só falta vencer o problema todo e morrer do coração. E eu fui lavando a mão e fazendo piada, uma piada de nervoso que eu estava. É, eu estou indo aí, e tal, eu estou brincando, eu estou nervoso. E eu falando, brincando, e lavando a mão. E aí eu fui para aquele leito. Aquela pessoa no dia 24, estava sozinha. E eu nunca vou me arrepender do que eu fiz. Se a pessoa aproveitou o que eu fiz, ou não, o problema é dela. Eu sei que eu aproveitei. No dia 24, eu fiz um curso de Natal. Eu cantei o hino de Natal, eu li um texto de Natal, e eu preguei um sermão de Natal, para uma pessoa no leito. E isso não tem muito tempo. Isso não tem tantos anos. E eu nunca vou esquecer que aquele dia foi importante para mim. Sabe qual é o teu problema? É que muitas vezes você faz uma coisa, na expectativa, se aquilo vai ser importante para o outro. E se ele vai ser grato a você, se ele vai reconhecer você. Irmão, faça um gesto de amor, nesse fim de ano, para você. Dê a você a chance de fazer alguma coisa para alguém, sem se preocupar. se a pessoa pode agradecer, se vai ser grato, se vai te aplaudir, se vai falar alguma coisa bonita para você, se vai te dar de presente uma rabanada, se vai te dar de presente um panetone. Aqui, faz alguma coisa que você fale assim, eu fiz um negócio que eu gostei de fazer. Aquela pessoa pode não se lembrar e nem valorizar, mas eu sei o que eu vivi de fazer um culto de Natal no leito da UTI. Muita coisa que acontece nessa igreja, alguns acham o quê? Ah, é por causa disso, por causa daquilo e tentam explicar. Eu não tento explicar. Duas coisas eu tenho certeza. O que acontece aqui é fruto da mão de Deus. se Deus não estivesse conosco, não aconteceria o que está acontecendo. Não pense que você é um líder tão bom para fazer o que está acontecendo na sua vida. Tenha uma mão de Deus aqui, tenha um mover de Deus aqui, tenha um toque de Deus aqui, tenha uma esperança de Deus aqui, tenha uma fé de Deus aqui, tenha uma expectativa de Deus aqui. Não pense que você é tão bom. Passou, eu tenho 25 células. Bote a mão para o céu e diga a Deus o que o Senhor está fazendo. não pegue a glória dele, não pegue o outdoor dele, não pegue o painel de LED dele, porque não vale a pena. Segunda coisa que eu queria te falar, é que além de Deus ter colocado a mão dele aqui, uma coisa que eu tenho certeza, é que a coisa acontece nesse lugar, porque a gente nessa liderança, tem agido com verdadeiro amor. verdadeiro amor. Você não sabe como que a gente se preocupa com cada pessoa. A pessoa fala, estou saindo da igreja, a gente se puder a gente vai atrás. Se a pessoa falar assim, não, mas então eu quero ir embora a si mesmo, a gente tem que respeitar. Infelizmente a pessoa sai aqui da igreja e depois ela fala assim, meu Deus, que burrada que eu fiz. E às vezes fica sem graça de voltar, achando que a gente vai jogar na casa, cara, meu Deus do céu, quando alguém volta para mim, uma alegria. Quando alguém foi e voltou, aí a pessoa fala, não, pastor, eu queria pedir perdão, aquela coisa meio do filho pródigo. Pequei contra o céu e contra ti e eu, e eu naquele momento só consigo agir como o pai do filho pródigo. Para de besteira, vamos botar logo o anel no dedo, uma veste, vamos matar o cordeiro, vamos fazer um churrasco, vamos dançar, porque esse meu filho estava distante. Pastor, mas eu estava em outra igreja, não importa se era daqui. você era daqui, você foi lá dar um rolé e nós estávamos te esperando. É, mas quando eu saí, pastor, eu botei no Facebook um negócio ruim, né? Mandei um recadinho para vocês, não foi? Pois é, você foi meio jumento, mas tudo bem. eu também sou meio jumento às vezes, todo mundo é meio burro às vezes, todo mundo erra também, eu não estou nem aí para o que você fez, estou feliz que você voltou, você está aqui, nós podemos construir algo novo, e agora nossa aliança é maior, porque nós podemos passar pela nossa desavença. Eu vou terminar a minha fala dizendo, você precisa ter fé de conquista, das multidões ao seu redor, mas esse ambiente da fé é o amor. E eu queria te pedir que nesse final de ano, você fizesse uma revisão de como você tem agido com seus pais, uma revisão de como você tem agido com a sua esposa, uma revisão de como você tem agido com o seu esposo, uma revisão de como você tem agido com os seus líderes de célula, tem gente que todo líder que você tem não vale a pena, você já mudou de célula três vezes, mas nenhum pressa, você que é o bom, eu vou orar para quando você for líder de célula, fazerem com você o que você fez com os três, amém? Não, passou isso não, então está bom, então, ame um líder inferior a você, um líder mais carente que você, mais incapaz que você, produza nele fruto, incentive ele, empurra ele, quando ele falar uma coisa boa, uma, ele fala um monte de bobagem, ele fala uma boa, eu falo, nossa, esse negócio você falou demais, nossa, como você falou isso, você tem que ter que copiar disso no Google, não é possível, bota ele para cima, dê amor, seja a ponte para alguém chegar do lado do sucesso, irmãos, a gente só não ganha essa cidade se faltar amor na gente, para terminar essa palavra dizendo, está com a gente, a gente não batizou mil pessoas esse ano e nem vai batizar, passou, mas estão batizando gente aberta, o senhor está insatisfeito? Não, eu não estou insatisfeito, não é isso, o que eu estou dizendo, é que o potencial que tem na sua vida, com certeza é maior do que ganhar uma vida para Jesus, no ano inteiro, sim ou não? Tem alguém aqui que tem dúvida que pode ganhar uma vida para Jesus no ano inteiro, ganhar, discipular, batizar, tem alguém que tem dúvida disso aqui? Se você ganhasse um, quantas pessoas nós seríamos ano que vem? Quanto? 12 mil, final do outro ano? 2018, 24 mil, final 2019? Hã? 48 mil, final 2020, vamos botar, arredondar esse negócio na conta vai ficar complicada, 100 mil, 100 mil, final de 2021? 21, 200 mil, 5 anos seríamos 200 mil, 5 anos seríamos 200 mil, agora deixa eu te falar uma coisa, problema na cidade, violência na cidade, e a gente com 200 mil pessoas na rua, você acha que faz barulho? para uma cidade, bota corrupto na cadeia, acaba com uma, com um ponto de venda de droga, reconstrói um orfanato, coloca doação suficiente para um hospital reabrir, reforma uma escola em um mês, mal com 200 mil, o céu é o limite, pois eu quero ir para 200 mil, mas vou começar pensando só em 100 mil, porque eu sou humilde, irmãos, é para a glória dele, ele quer salvar a cidade, 100 mil pessoas não é nada irmãos, para o amor que ele tem por nós, 100 mil, nós podemos, aqui, queria falar uma coisa para você, você que está cheio do dinheiro aí, você que está cheio do dinheiro, levanta a mão quem está cheio de dinheiro, ninguém levanta, ae, ae, deixa eu te falar uma coisa, pense em 2017, fazer uma coisa com o seu dinheiro, que deixe um legado, sabe, você um dia vai morrer, os seus filhos vão disputar a sua herança aí, talvez você está cheio de dinheiro, eu não sei quem tem muito dinheiro, de vez que alguém fala para mim, tem um cara na sua igreja, tem muito dinheiro, é mesmo, sabia não, nem sei quem é, ele está lá, ele é meu amigo, trabalhei com ele, está lá, ele falou que está indo lá, é mesmo, sabia não, não sei mesmo, não conheço a pessoa, se Deus tem te dado essa benção assim, de você saber ganhar muito dinheiro, por que você não pensa em deixar um legado? Apoiar um orfanato, transformar um orfanato assim, mudar a história assim, de 200 crianças, por quê? Porque você não deixa um legado, não deixa uma história, sabe aquele negócio que quando você morrer ficou uma história? Por que você não pensa nisso? Por que você não pensa de comprar um salão de culto num lugar aqui do Rio de Janeiro, e falar, pastor, já tem um lugar para a igreja, já está lá, é só botar agora pastor e o povo lá, se quiser, eu estou, ó, já tem um local para a gente abrir uma igreja nessa cidade lá, por que você não deixa lá uma igreja que vai ganhar gente, que vai fazer ação social o resto da vida até a volta de Jesus? Por que você não pensa num projeto social assim, para, para a gente desempregada e gerando emprego, um sisteminho, um aplicativo no computador, um negócio legal, que você tem dinheiro para bancar, vai gastar um dinheiro aí e de repente você vai até ficar rico com esse negócio, vai ficar mais rico ainda, mas todo o dinheiro revertido para ajudar a gente a ter emprego, querido, a vida é tão curta, vale a pena deixar um legado, um dia, um dia, Deus vai me tirar daqui, eu não sei se por que eu vou falar não dá mais, eu não sei se por que eu vou morrer, mas todos nós somos finitos, por isso você que tem esposo, valoriza ele, porque ele é finito, você que tem esposa, respeite, a vida reserva as surpresas, você que tem seus pais, ame muito, por que a vida é curta, e um dia eu vou passar, e quando eu passar, uma alegria eu vou levar para o céu, sabe qual é? Vocês, tem um legado, tem um legado, eu vou e a obra continua, eu sou, eu sou, é, dispensável, mas você não, você é a igreja, a obra continua, Deus me tira, você continua, Deus me leva para o céu, você continua, oi, então você pode ir para o céu primeiro também, não sei, a obra continua, deixe um legado, deixe uma rede forte, seja um líder de célula dedicado, deixe um legado, deixe a família se transformar através da sua vida, olha, todo dinheiro que você tem, todas as casas que você tem, apartamento, não vai adiantar de nada, se você não deixar um legado, eu concluo pedindo a você, que ainda esse ano, você leve alguém a salvação, e que ainda esse ano você comece a discipular alguém, posso contar com você? Quero te pedir que ainda esse ano, você decida ser um líder de célula, que ainda esse ano, você decida abrir sua casa para uma célula, quero te pedir que ainda esse ano, você decida viver, experimentar o pastoreio, pastorear, quero te pedir que ainda esse ano, você decida discipular alguém, ainda esse ano, começa a discipular alguém, quero te pedir que ainda esse ano, você se permita ser discipulado para alguém, porque para discipular, primeiro tem que ser discipulado, é essa a minha oração, e o meu pedido a Deus sobre a sua vida, que Deus nos abençoe, amém.